Cheguei, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Filó da Serra da Terra! Olha só! Já pensou no legado que você pode deixar? O que você anda plantando? São coisas boas? Já pensou no seu neto, nos teus filhos, falando sobre você? Eu penso muito sobre isso. E eu penso que eu quero escrever uma história muito bonita aqui em cima dessa terra. Eu penso que eu quero ser luz pra você, pra minha família, pras pessoas que me amam, mesmo pra aquelas que não me amam. Eu quero ser luz. Então pense nisso, no legado que você pode deixar. Pensa no legado que você quer deixar. Pense nisso. Filó da Serra da Terra! Olha só! Anda com o cabelo ressecado, sem brilho, quebrado, duro, seco. Tem três ingredientes aqui que são porreta, mas porreta, mas porreta mesmo. Que irão te ajudar demais da conta a restaurar o seu cabelo. É uma receitinha maravilhosa, porque nós vamos usar um ingrediente que ele é muito poderoso. Mas antes, olha só, enche de gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Quando se inscrever e ativar o sininho, já clique em receber todas as notificações. E não esqueça daquele like, hein? Olha só! É muito fácil a receita. Nós vamos usar um ingrediente que ele é super poderoso pra salvar o teu cabelo. O creme de leite pode ser qualquer marca. Comadre, compadre? Qualquer marca. Olha só! Veja o porquê ele é muito importante pra restaurar o seu cabelo. O creme de leite é um alimento rico, rico em muita gordura. Ou seja, um grande aliado dos cabelos ressecados, cacheados, grossos, crespos, cabelos que sofrem corte químico. Enfim, cabelos super judiados. O creme de leite é vida pro seu cabelo, se você está nessa fase, nesse estágio do seu cabelo. Pense nisso, porque realmente é muito bom. Olha só! Aqui eu tenho duas colheres de sopa de uma máscara. A máscara pode ser da sua preferência. Você vai pegar e vai colocar a clara do ovo. A clara do ovo é rica em proteína e vai ajudar nessa fase de restauração do seu cabelo. Certo? Coloquei a clara de ovo. Eu vou pegar agora uma colher de sopa, certo? E vou colocar aqui de creme de leite. Bem a colher de mãe, viu gente? Bem farta mesmo. Coloquei aqui, ó, o creme de leite. Eu vou mexer, misturar bem, bem mesmo. O que você deve fazer? Vá pra debaixo do chuveiro, lava o seu cabelo com shampoo por duas vezes, certo? Tira o excesso da água com uma toalha e passe essa mistura aqui, gente, olha isso. Passe essa mistura aqui poderosa, ó, enluvando, mexa por mexa. Olha, gente, olha isso. Isso é maravilhoso, isso é vida pros cabelos. Enluvando, ó, 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 mexa por mexa. E aí você vai colocar uma touca e vai aguardar 40 minutos. Feito isso, você vai enxaguar o seu cabelo, tirar toda essa mistura, vai condicionar, vai finalizar como você tem costume. Não se esqueça de fazer essa receita pelo menos uma vez por semana. Ai, Filó, eu tenho tempo de fazer mais. Faça duas vezes na semana, mas se não, uma vez na semana já será perfeito, certo? Você condiciona e finaliza como você tem costume. Não esqueça que cabelo cuidado é cabelo bonito e saudável. Gostou da receita? Compartilhe agora no seu Facebook. Compartilhe também agora nos seus grupos de WhatsApp. Corre no meu Instagram. Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. Só está faltando você no TikTok. Já cheguei também. Coisas de Filó Oficial. E o Facebook Coisas de Filó está bombando. Eu amo vocês demais da conta. Não se esqueça, não saia daqui de jeito nenhum, sem se inscrever e ativar o sininho. Olha só, um beijo bem especial da Filó. Bye! Tchau, tchau!